Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e a receita de hoje é um pão doce de abóbora. Se querem saber como é que eu faço esta receita, só que não assistirem o vídeo e vamos ao passo a passo. Tenho aqui 200 ml de leite, está quente e eu tenho aqui um cubo de fermento e está congelado. Agora vou meter aqui dentro e vou esperar que se derreta completamente, tá? Eu compro sempre assim, meto de congelo em casa, quando quiser fazer uma receitinha já tenho e não é necessário, porque se deixar fresco num figurífico ele perde rápido a validade, tá? Então vamos deixar aqui derreter um bocadinho e já venho aqui mostrando. Aqui tenho 600 gramas de farinha, 50 de açúcar, 5 ovos e tenho aqui os 200 ml de leite com o fermento. Agora vou medir aqui 100 ml de azeite e era exatamente aquilo que eu tinha no copo. Agora vou deixar aqui a massa bater. Agora vou deixar repousar a massa por aproximadamente 30 a 40 minutos. Deixo assim tapado e vai repousar. Tenho 200 gramas de abóbora, tenho 60 gramas de açúcar e vou colocar uma colher de canela da sopa. Agora vou mexer muitíssimo bem. Minha massa esteve 45 minutos a lebedar. E agora vamos estender. E agora vamos estender. E agora vou colocar metade do recheio. Agora vou estender a outra parte. E agora vou colocar metade do recheio. Continuando. E agora vou colocar metade do recheio. agora vou buscar uma forma para colocarmos lá dentro tenho aqui uma forma já untada e agora vou colocar assim vou deixar lebedar e daqui a pouco venho aqui mostrar-vos agora esteve 35 minutos vou pincelar com ovo agora vou levar ao forno e depois digo-vos os minutos que esteve ele está a 180 graus ligados depois conto-vos mas 35 minutos de certeza o meu pão está lindo, o pão de abóbora foi assim que eu pôs o nome não sei se foi uma ideia que eu inventei aqui em casa eu experimentei, eu amei e por isso que trouxe aqui para vocês agora vou tirar da forma e já já a seguir venho aqui partir uma fatia para vos mostrar e aqui está o meu pão doce de abóbora muito mas muito bonito e acreditem que está muito saboroso esta foi mais uma sugestão biguijinho fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.